O poder. Não deplores a função ou tarefa humilde na qual te encontras edificando o futuro. Todas as realizações, por mais grandiosas, não dispensam a participação das aparentes e pequenas contribuições que, em última análise, são-lhes fundamentais. A melhor engrenagem pode desarticular-se quando alui modesto parafuso. A maquinaria mais sofisticada estrutura-se com o mineral transformado, antes sem outra serventia. Todas as tarefas que promovem a vida são de relevante significado. Não é a função que dignifica o homem, mas este quem a enobrece. Realiza desse modo o teu dever, com a consciência de que ele é de suma importância no conserto geral da vida. O fastígio e o poder são compromissos graves para aqueles que os detêm. O fastígio facilmente leva à queda, sob as circunstâncias em que se apresenta e as facilidades de que se reveste. O poder quase sempre leva à corrupção, face à transitória posição de que se faz cercar, com perigos e gravames. O verdadeiro poder é o do amor, aquele que vem de Deus, que faz homens fortes em qualquer função e dignos, íntegros, em todas as atividades. Faz a tua parte com o poder do amor e segue feliz até a tua vitória final. Joana de Ângeles, por Divaldo Fran, Episódios Diários Legenda Adriana Zanotto